Então, pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Agora a gente tá aqui minha amiga, Morgana, que ela ali, e a gente vai fazer o rejunte ali, tá bom? Aí a gente vai gravar o vídeo pra vocês, tá certo? Ai, gente, eu já mato. Eu vou falar daqui pra ver se consegue a gente ouvir a lei depois de ver, né? Então, pessoal, a gente vai fazer o rejunte aqui. A gente não vai perder, a gente tá só se metendo. Aí, a gente vai fazer aqui. Ela é a profissional. Eu sou a... Eu não sou profissional. Aí a gente vai... Aí a gente vai tentar gravar pra você. A gente tá, a gente tava gravando o vídeo até hoje. E uma equipe não resolveu aparecer. Uma barata. E o mui só... O mui tava até legal, mas a gente não vai nem usar, né? Não. O outro vídeo, porque ainda não. A gente tá barata super legal. Não sei se eu não sei se eu tô nessa barata. A gente tá bem empolgada, gente. Tava falando, eu tava falando que... É, eu e a gente faz um treino de hoje, né? A gente faz muita coisa. Aí, os vídeos que eu queria gravar, eu não queria gravar só fazer... Eu não queria gravar só fazer perigo ali, não. A gente queria, assim, ensinar a picar garrafa, peter, né? É crochê que a gente sabe fazer... É crochê, portar... Ele também precisa fazer reciclar. A gente recicla muito. Madeira, gaveta velha, porta de guarda-roupa. O que a gente acha, por isso... Tudo tem utilidade, né? Tudo tem utilidade pra gente. Ela vem fazer uma coisa na comida com garrafa, faz jato, pinta... Fica muito bonito. Então, a gente mostra pra vocês. Então, assim, não é porque eu já vou ouvir só de película. Eu quero gravar vídeo com conteúdo. Porque também, né? Todo dia também que eu faço perigo. Todo dia também não posso gravar. Porque é a produção, né? Então... A gente vai fazer isso. E aí, eu não vou me esquecendo do trabalho. Pois é. Pois é, mentira. Vou dar aqui você. Aí... Fica assim. Combinado assim, né? A gente vai gravar muito. A gente vai gravar muito agora. A gente vai gravar muito agora. A gente vai sempre ter ninguém aí também. Também fica muito animada. Mas... Mas eu vou postar vídeo, né? Tanto aqui como lá em casa também, né? Vai postar? É. Eu não posto muito porque... Aliás, não postei nenhum, né? Porque eu sou... Ela tem que falar também, gente. Mas... Até agora não tem nada, né? Só se ela tem pele, como ela nem fala. Eu só tô falando que eu tô te costa. É. A senhora está feita. Nós ali. Deixa eu botar ali pra dentro. Aqui assim. Pronto. Nossa. Todo mundo mesmo, né? Então é isso. A gente quer assim. Passar o que a gente tem conhecimento. Que a gente sabe. Ajuda na verdade. A gente... Né? E nesse momento também de garantir. Não é bom a pessoa também. Óbvio que você ganha uma trocada. Tem dinheiro. Tudo dá dinheiro nessa vida. Né? Então basta a gente querer procurar. Fazer alguma coisa do tipo assim. Pronto. E consegue fazer. Tá bom? Aí a gente vai fazer. Ensinar do jeito que a gente aprende. A gente vai fazer. A gente vai fazer alguma coisa. Tá ficando boa daí? Tá indo. Tá indo. Pode passar. Pode passar pra gente aqui. Assim, né? É. Porque aí não fica passando esse negócio aqui antes. Ah tá. Aí, pronto. Tá bom? Aí a gente vai fazer aqui. Eu vou parar o vídeo. Porque esse celular tem memória grande. Tá bom? Aí quando você for o final. A gente volta. É. No final a gente mostra aqui pra vocês. Como a gente pode arrumar também. A gente vai mostrar pra vocês também. Porque eu vou ajudar a gente. A gente vai estar ficando ruim. Agora sempre vai ter vídeo, né? Novo. É. Vai ter vídeo. Tá bom? Então, boa. Eu vou ajudar a adiantar. Porque esse celular fica seco. A gente tá fazendo esse convívio do meu marido, né? Que era pra fazer domingo. Aí a gente vai fazer o meu ambiental negócio. Isso. Aí daqui a pouco ele chega indo. Pelo menos quando ele chegar pra mais domingo, né? A gente vai comprar que tá fazendo domingo. Tá bom, né? Então é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Beijo.